Vamos meditar um pouco hoje sobre uma palavra, sobre um tema que nos cerca todos os dias, sobre uma situação que nos rodeia desde que nascemos, o tempo. Como podemos gerenciar o nosso tempo, como devemos administrá-lo? É algo difícil, desde que o homem foi criado, no Édre, ele vem correndo atrás do tempo, porque o homem foi criado para ser eterno, mas perdeu a eternidade no pecado de Adão. E hoje, podemos estar com Cristo eternamente, através do sangue dele. Mas nos nossos corpos mortais que temos, o nosso tempo é limitado, o nosso tempo é contado. E chega o dia que eu, que você, temos que deixar esse corpo. Morremos e vamos nos encontrar com o nosso Criador. Há um texto muito conhecido, Eclesiastes capítulo 3. É de mais conhecido, e diz Para tudo, há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar. E tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu quero falar hoje sobre o tempo, mas mais especificamente, o que nós fazemos com o nosso tempo. O que nós fazemos com os nossos dias, com as nossas horas, com os nossos minutos. No Salmo 90, Moisés, falando um pouco sobre o tempo, versículo 9, diz assim, Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimentos. Pois a vida passa depressa e nós voamos. A vida passa depressa e nós voamos. É sobre isso que eu quero falar. Sobre os nossos dias ser como um murmúrio. Um nada. Apenas um vento. Apenas como algo passageiro. Porque, como diz o Salmo 90, os nossos anos são 70, 80 anos. Mas, se a gente for analisar os nossos dias, o nosso tempo, quem nunca parou e arrependeu? Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu tivesse mais tempo. Se eu pudesse voltar e mudar o que eu pensei, o que eu decidi, da forma que eu agi, como eu atuei. Ou, ainda mais, que é o que eu quero tratar hoje. Exatamente. Como gastamos o nosso tempo para com Deus. E como gastamos o nosso tempo para com as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas eu já ouvi. Quantas situações nós já presenciamos. De pessoas queridas que nós amamos partirem. Ou, pessoas queridas que nós amamos algum tempo, mas perdemos. E depois que essas situações chegam na nossa vida, nós paramos para pensar e nos arrependermos de como gastamos o nosso tempo erradamente. Eu quero conversar com vocês a diferença do importante e do urgente. No nosso dia a dia, nós temos, é gastado muito tempo com o urgente, mas esquecemos o importante. Nós que somos pais, vemos os dias dos nossos filhos passando tão rapidamente. e gastamos o nosso dia a dia, o nosso tempo, o nosso precioso tempo com o trabalho, devemos. Com a correria do dia a dia, devemos. Mas não gastamos os nossos minutos com os nossos filhos. E como um sopro, ele sai da infância, vai para a juventude e se casa. E nós perdemos todo este tempo, onde poderíamos conviver e viver com nossos filhos. A alegria do tempo, a alegria daquela criança crescendo. Com o nosso carinho, com o nosso amor, com o nosso abraço, com o nosso amor com essa criança. Poderíamos ainda falar sobre o casamento, sobre como nós gastamos o nosso tempo com tantas coisas urgentes, como a correria do dia a dia. E esquecemos que a pessoa que está ao nosso lado, a pessoa que escolheu viver com o osso até que a morte o separe, porque assim a Bíblia nos ensina, nós esquecemos de gastar o tempo com ela, com essa pessoa, junto, abraçado, amando, dizendo o que ama. Nós sempre falamos, Deus, não temos tempo, não tenho tempo, não dá tempo, 24 horas do dia é pouco, realmente. Nunca foi tão atual a falta de tempo, e nunca existiu tanta literatura, onde nos ensina a administrar o tempo. Nunca existiu tantas situações, onde agendas e agendas, onde você consiga gerenciar o melhor do seu tempo. Gastar o seu tempo, as agendas, os celulares hoje, que ficam apitando, compromisso tal, compromisso tal, compromisso tal. Só que nós esquecemos as coisas importantes da vida. Nós gastamos dias, horas, semanas, meses, anos, com situações apenas urgentes. E esquecemos de gastar tempo com as importantes, o tempo que nós passamos diante da presença de Deus. Isto é o mais importante. Gastamos ali em oração, em jejum, em busca da face do Senhor. E nós deixamos isso para depois. Sabe por quê? As coisas urgentes nos atropelam, as coisas urgentes batem na porta, as coisas urgentes ficam gritando do nosso lado. Só que as coisas mais importantes da nossa vida, por elas serem importantes, por elas nos compreenderem, por essas situações importantes que eu vou trocar, não são situações, são pessoas, a nossa família, o nosso filho, a nossa filha, a nossa esposa, o nosso esposo. Deus nos dá tempo a todo instante. E Deus querendo, filho, gaste tempo comigo. E nós nunca gastamos, porque olhamos para as urgentes. A nossa esposa olha para nós cansados do dia a dia, do estresse, dos momentos difíceis, e ela acaba dando tempo para que a gente descanse, sendo que ela gostaria de estar junto, abraçada, amando, beijando, tendo carinho e dando carinho. E nós, pelas urgências da vida, deixamos as importantes, repetindo, os nossos filhos, crescem tão rápido. Eu tenho um filho que está fazendo 14 anos. Parece que foi ontem, 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 que ele era recém-nascido, que eu pegava ele no prazo. Como eu gastei esses 14 anos com o meu filho? Como eu gastei os 17 anos de casamento com a minha esposa? Como foi a gerência do tempo com a minha família? Como foi a gerência do tempo, desde que eu conheci a Cristo, me converti, conheci esse Deus maravilhoso em 1995, estamos em 2014? Como eu gastei esses 19 anos na presença de Deus? Nós estamos no ano de 2014, agora, finalizando agosto, e iniciando setembro. Como eu gastei esses 8 meses de 2014? Como eu planejei ele? Como eu tentei alcançar? Pare para pensar. Nós temos gastado muito tempo com as coisas urgentes, mas não temos gastado tempo com as coisas importantes. Assim como Moisés fala, no São 90, entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa. A vida passa muito depressa, para que nós paremos e deixemos passar, sim, com coisas insignificantes. Coisas, realmente, que ficam gritando aos nossos ouvidos, como importantes, mas elas apenas são urgentes. E, às vezes, nem urgentes são, mas, pelo timbre da gritaria, nós achamos que temos que gastar tempo com ela. E o ano passa, e a vida passa, nós não alcançamos os nossos objetivos materiais, não alcançamos os nossos objetivos conjugais de família, e, quando algo acontece, uma tragédia, aí nós paramos para pensar no tempo. Como gastamos no tempo? Quando algo difícil acontece na nossa vida, é que nós paramos e começamos a avaliar o tempo que nós dedicamos àquilo. Um filho, quando falece antes do pai, o pai para e pensa, como pode? Eu não gastei tempo com o meu filho, eu não dediquei tempo com o meu filho, eu não dediquei o tempo que eu queria dedicar com ele, ou quando a esposa ou o esposo falece, nós queremos, na real, que nós gastamos tão pouco tempo. Vamos mudar, não é gastar, é investir tempo nesse relacionamento. Quando nós paramos e pensamos quanto tempo temos investido em um relacionamento íntimo e intenso com Deus e toda a terra, o único Deus, quanto tempo temos investido? Será que estamos dando as devidas importâncias a cada situação da nossa vida? Será que estamos dedicando tempo realmente às coisas importantes? será que o tempo que nós temos gastado como as nossas finanças, os nossos negócios, realmente vão surtir efeito? Tudo na vida é questão de planejamento. Será que o que estamos fazendo com a nossa vida, com a sua vida, com a minha vida, em relação ao tempo, gastos nos negócios, o planejamento, será que quando chegar a dias difíceis, quando Moisés fala aqui que será cansado, será que vamos estar preparados e guardados? Será que vamos ter uma situação agradável financeiramente e vamos ter dedicado tempo na nossa vida, no nosso dia a dia para ter saúde na velhice? O tempo passa. O tempo é muito rápido, como a palavra de Deus nos ensina, ele voa, ele urge, é como um murmúrio apenas os dias das nossas vidas. Eu quero novamente te chamar a atenção como Deus chamou a minha. O que estamos fazendo com o nosso tempo? O que estamos fazendo com os nossos dias, com os nossos minutos, com as nossas horas? Gasto horas e horas diante de uma televisão e esquecemos filhos? Falando com o filho, eu não tenho tempo, agora não dá, não me perturbe, deixa eu descansar? Falando com a esposa que não dá porque tem que trabalhar, porque tem que sustentar a casa, não tem tempo para ficar com ela? E Deus? Nem se vou falar. A grande situação e a grande verdade é, meu irmão, meu amado, minha amada, é que as coisas importantes na nossa vida não cobram de nós o tempo, elas compreendem e com o coração quebrantado e com o coração triste. Elas deixam que nós gastemos o nosso tempo com as coisas que nós achemos que é importante, apenas as urgentes. Elas se sacrificam, as pessoas que estão ao nosso redor, que realmente são as coisas importantes do nosso dia a dia, elas se sacrificam, sacrificam o seu amor, sacrificam o tempo que eles poderiam gastar com a gente para que nós podamos gastar o nosso tempo com as urgentes. Vamos mudar isso? Vamos orar a Deus para que Deus venha dar em nós entendimento para que nós possamos gastar tempo com as coisas realmente que são importantes. Medite nessa palavra. Medite nesse tema tempo. O que temos gastado o nosso tempo? como temos? Será que amanhã, por causa de uma tragédia, por causa de uma dificuldade, por causa de alguma situação, eu e você vamos se arrepender de como gastamos o nosso tempo? Pense nisso. Mute o seu viver. Analise com o Cristo. Invista seu tempo em tempo, em oração, na presença de Deus. Invista seu tempo com a sua família, com o seu filho. os nossos filhos crescem. Nós apenas falamos assim, nossa, ontem mesmo era tão criança. Qual é a idade que está hoje? Passa daqui a pouco com os netos. E que tempo que nós aproveitamos da nossa família? o que vamos fazer? O tempo do... Se a gente continua lendo, em Eclesiastes, o sábio, diz que proveito tem o homem, a não ser que gaste o seu tempo com aquilo que ele conquista. O que ganha um trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem e lancei pela eternidade. Eu e você temos. Mesmo assim, ele não consegue compreender internamente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanece para sempre. A isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que o homem o tema. Ou ainda poderia apresentar aqui umas palavras do sábio de Eclesiastes. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. Gaste tempo com a sua família. O importante para você é a família. Não venha amanhã se arrepender do tempo que você não gastou com as situações importantes da sua vida. Pense nisso. É um conselho. Pense. Porque Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. de Deus. E as suas vidas. Pense. Pense. Pense.